Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Essa semana eu estou trazendo gameplays em Wade Egg Joguei muito, um dos personagens que eu mais gosto de jogar Então sim, fiz um highlight bem caprichado até, grande até E se gostou, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal Valeu Me disseram que ele não podia ser concebido Disseram que foi projetado só pra tanques Disseram que eu não poderia torná-lo compacto e preciso Estavam errados Disseram que foi projetado até, grande até 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 Música 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 Música